Oi galera, finalmente o mês do Halloween e eu nunca, nunca deixo de fazer uma maquiagem de Halloween pra vocês Porque eu amo a gente que é gótica, a gente que pode ser nós mesmas, sabe? E eu vim trazer uma maquiagem aqui hoje que ela tem uma referência, tá? Só pra vocês não me acharem maluca, porque ela é uma maquiagem das tendências As pessoas tradicionais não entenderiam esse tipo de arte Encontrei essa referência lá na Daisy Beauty, que pra mim é um portal, assim, de tendências de moda alternativa, sabe? São as coisas do último momento, de beleza, e eu adoro acompanhar Aí eu achei uma maquiagem lá que eu falei Eu quero reproduzir Só que a lente que eu queria usar era branca, então vou ter que fazer cor vermelha E essa marca é a Vavav, eu nem sei se eu tô pronunciando certo Eles fizeram um desfile lá em Milão, que cara, a galera ficou tipo sem entender nada Mas é óbvio que eles fizeram isso pra sair em vários portais também É uma maneira, né, de você também divulgar a marca Porque eu, por exemplo, não conhecia eles antes do desfile, né? Olha, gente, as fotos É Mas eu gostei de todo o desfile e depois que eu vi, assim, eu falei Caraca, e as maquiagens, tipo, no timing Vamos lá reproduzir Já deixa seu gostei aí no vídeo Vou tentar postar sempre com frequência pra vocês E aí no final eu mostro a transformação Mas vamos lá, gente Vou passar só uma aguinha thermal aqui E a gente vai usar até alguns produtos novos Que fazia muito tempo que eu não trazia maquiagem aqui, né? Maquiagem nova, por exemplo Ó, água thermal da Ruby Rose Ó, ai meu Deus, meu café Calma, gente, eu sou uma jovem senhora Eu preciso ficar tomando um cafezinho de meia e meia hora, ó Meu anel de senhora O marido morreu e deixou Ai, gente, olha, vocês me dizem por que mesmo Eu vou ter que prender esse cabelo Eu sei que tá bonito Eu sei que ele tá bonito Mas eu não gosto de maquiagem caindo no meu cabelo, irmão Eu detesto maquiagem caindo no meu cabelo Eu vou estrear com vocês esse produto aqui, ó Que eu comprei ele ontem E eu não tenho ideia De como vai ficar Eu não sei, eu vou usar ele como uma base e corretivo Eu não lembro se a cobertura era média Eu nem sei a quantidade certa de usar Mas vamos lá, né? Eu não quero uma pele, tipo Oh my gosh, super caprichada Eu quero a pele básica Porque o que vai chamar atenção É o olho Eu amo esse pincel da Best Bronze Olha, esse pincel é babado, gente Eu quero ele uma cobertura mais leve Quer dizer, não tão leve, assim Tipo, média Nada de massa corrida Porque eu ainda vou fazer a make da freira Caraca, gostei muito E olha, vocês viram a diferença, né? De uma pele hidratada, preparada Pra aplicar a sua base E já ficar de cara, assim, ó Nossa Curti demais, curti demais Aqui nos olhos não precisa muito Ó, eu gostei até demais da cobertura Porém, eu acho que dava pra ter usado uma base mais leve Mas ok, tá tudo bem Agora deu pra ver aquela cobertura média alta E agora eu tô um pouco confusa de ter comprado no tom certo Que essa daqui é a NC20, né? A gente testou ali na hora Porém There's something wrong Aí você passa um pouco de All Nighter Tom um cafezinho Uma coisa que eu vi na make, né? Também É a sobrancelha Espetada E gente, isso daqui, ó Flow Brows Vai ficar ainda por muito tempo, tá? O pessoal curtiu mesmo esse negócio Quero selar essa base com esse pau Que eu amo Dessa vez eu comprei da cor certa Finalmente A cor do meu É a N25 Só que eu quero aplicar com o pincel da Make Up For Ever So sorry, Mac So sorry Olha, vocês que estão ajudando a ficar mais De boa, sério O contorno vai ser algo bem sutil Então eu vou usar esse produto aqui de De Guerlain É o Terracota Então ele vai ser bem sutil, assim Porque o pessoal não tá mais Tão assim, focado, sabe? No Efeito objectomia E não é o foco aqui nessa make, sabe? A pele vai ser uma coisa básica Agora A gente vai pro olho E aí, gente, isso daqui é um lip tint Eu vou espalhar ele de leve só, tá? Na minha pele Ó, ele fica com esse Assim, ó Eu chorei demais Eu chorei demais Eu chorei demais Pelo boy Eu nunca tinha passado lip tint Na No olho, assim Eu gostei muito E vocês vão gostar também Esse daqui, gente Eu tenho há bastante tempo Então vocês vão perguntar Lindsay, onde você comprou? Não Não tem Não tem no Brasil Infelizmente a NYX fechou a fábrica aqui E não tem mais nada da NYX Vem aqui com um lápis Esse aqui é um lápis de boca Porque a gente sabe que não tem lápis de olho Aqui, ó Vermelho Eu, pelo menos, não tenho Então a gente vai improvisar e usar Lápis de boca, tá? Eu tô só esperando vocês falarem Que diabos essa mulher tá fazendo? Parece ser um Venturi Não Usa aí, mana Aqui, ó Vermelhinha E aí, ó A gente vai puxar aqui, ó Um drama Um drama, assim É eu doido do jeito que sou Eu venho com lip tint Eu tinha outros batons aqui Só que eles eram, tipo, batons 24 horas Então imagina Vou deixar aqui bem escuro, tá? Ó Bem escuro E é legal Tipo, o lip tint Porque ele dá esse efeito Tipo, de lágrimas Assim, sabe? É tipo, como se seus olhos Estivessem sangrando, sabe? Aí eu venho com gloss Não acham que é uma palhaça, tá? A gente vem com gloss O gloss Ele vai ficar com aquele efeito Tipo, de molhado Que ainda é tendência, amor Queira você ou não Ainda O gloss Ai É tendência Ó Aí você vai até fazer um Um cílio meio de sofrida Assim, ó Você vai fazer aquele cílio Que tipo Às vezes fica até borrado Tipo, como se eu tivesse acabado De churrar Eu vou fazer a boca Depois eu vou fazer o efeito final Assim, ó Gente Não Está muito errado Um fixador Pelo amor de Deus Vocês nem vão ficar na minha cara Por mais de duas horas Eu vou enlouquecer Um point É isso, entendeu? É isso Eu gosto muito desse efeito gloss É muito legal, né? Aí a boca vai ser uma coisa básica Porque eu estou louca Para testar batom vermelho Já que eu ainda não testei Falar para vocês De cabelo preto Eu ainda não testei Então Só o contorno Ai, não sei Isso vai ficar muito palhaça Fazer só o contorno escuro Que também está trend Vamos de gloss Vamos de gloss Só no centro Pelo amor De Deus Don't stop the gloss Keep doing it Keep doing it Parece ser como se fossem lágrimas, tá? Então Eu não tenho um pincelzinho delicioso Que nem esse Sem ter chora Comprar um pincel E aí você pega o gloss Assim, um pouquinho do gloss E passa Mas eu estou com medo Caralho Aí temos a cereja do bolo Sangue slug Será que vai clicar certo? Essa cai dentro do meu olho Eu vou chorar muito, mano Pela Calma, calma, calma Caiu lá Vai com pincel, demônia E o outro Paguei no pau Nossa, que foda Que foda Ó E aí você vai trazendo aqui Nossa, mano Tá muito foda Tá muito da hora Esse sangue Ele é muito legal Que ele sai rápido da pele E aí, gente Eu não finalizei o look ainda Eu vou lá finalizar Tá bom? Pra vocês verem Eu também Estou me sentindo um pouco Coringa, sabe? Só que aí Eu acho que vai Vai mudar um pouco O penteado que eles fizeram No desfile Que é tipo assim, ó Como se ele tivesse lambidaço Aí você vai pegar Tipo umas mexinhas Assim, ó E fica assim Como se você tivesse Acabado de sair do poço Sabe? Da Samara Do it for the art Nem que eu tenha que Gastar esse look inteiro Gay Isso daqui Vocês acham que bate Pelo menos dela Eu tô assustada Vamos botar esse colar Aqui, ó Deixa eu assustar Umas pessoas na rua Vai Gente, é isso Dá muito, muito, muito Muito trabalho Fazer essas coisas Aqui, ó Tá tudo uma bagunça Vocês não imaginam Como é cansativo Vou ter que tomar Mais uns dois cafés Pra segurar Porque eu vou editar Esse vídeo ainda E eu quero saber De vocês Qual é a próxima Personagem que vocês Querem Sei lá Que hoje não tem Uma personagem Mas Escolham aí Uma personagem Pra eu fazer Tô ansiosa Pra opinião de vocês Obrigada por tudo E não esquece De se inscrever no canal E deixar seu gostei E ficar assustada Comigo Vamos assustar Algumas criancinhas Eu gostei Eu gostei É que agora Lógico Tá meio que derretendo Mas achei muito louca Eu gostei É que agora Eu gostei É que agora Eu gostei Obrigado.